Bom dia pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as diminospermas e angiospermas, que são os grupos mais variados, principalmente as angiospermas. Começando pelas diminospermas, que significa semente nua, ou seja, são plantas espermatófitas, plantas que produzem sementes, mas essas sementes não ficam dentro de um fruto, são consideradas nuas. Frutos só vão surgir a partir das angiospermas. Além disso, são plantas traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores, assim como as pteridófitas e as angiospermas também. A partir das pteridófitas, todas as plantas são traqueófitas, são vasculares. Essas plantas vivem preferencialmente em clima frio ou temperado. E a gente diz que elas conquistaram o ambiente terrestre totalmente, porque não precisam mais da água para que ocorra a fecundação. Não é que essas plantas não precisem de água para que elas produzam, para que elas realizem a fotossíntese. Elas vão precisar da água, mas para um gameta chegar até o outro, isso não é mais necessário. Agora, elas dependem de polinização. No caso das diminospermas, a gente tem a polinização através do vento, que a gente chama de anemofilia. A estrutura delas é basicamente raiz, caule e folha, mas elas possuem uma estrutura nova, os estróbilos, que são folhas modificadas para reprodução. Nesse caso, a gente tem os estróbilos masculinos, que são os microestróbilos, e os femininos, chamados megaestróbilos. Sempre que a gente falar micro, microestróbilo, microsporófito, microsporanjo, a gente está relacionando a estruturas masculinas. E sempre que for mega, são estruturas femininas. Nem sempre eu vou estar usando esses termos, porque a gente tem muito termo na botânica, por isso até que é um conteúdo muito cansativo. E eu não acho importante que vocês decorem. Para o Enem, principalmente, vocês vão precisar entender o mecanismo. Não precisam se preocupar em decorar todos esses termos. Além disso, no material que vocês vão receber, está lá tudo bem explicado. Então, se vocês quiserem realmente ter esse conhecimento a mais, vai estar no material de vocês. Aqui a gente tem um exemplo desses estróbilos, que nesse caso é chamado de pinha. Os masculinos são menores, por isso chamado micro, e os femininos são maiores. Nos estróbulos masculinos, a gente tem a formação do grão de pólen. O grão de pólen ainda não é o gameta masculino. Ele é o gametófito imaturo, que a gente chama de gametófito imaturo. E dentro do estróbilo feminino, a gente tem o óvulo. Dentro desse óvulo, a gente vai encontrar, quando ele estiver maduro, o gameta feminino, chamado de ósfera. Esse grão de pólen, ele possui um envoltório resistente, que abriga o gametófito masculino imaturo. Então, lá dentro a gente tem o gametófito, onde vai ser formado o gameta. Ele precisa realmente de uma proteção, porque ele vai sair de uma planta para outra. Além disso, eles possuem essas estruturas aqui, que a gente chama de sacos. Como eu falei para vocês, no caso das diminaspermas, esse grão de pólen vai ser transportado principalmente pelo vento. Então, é uma polinização que a gente chama de anemofilia. Aqui eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho como é produzido esse grão de pólen. Dentro do estróbilo masculino, dentro do estróbilo masculino, a gente tem microesporângio. Dentro desse microesporângio, através de meioses, são produzidos os micrósporos, que são os esporos masculinos. Então, as células do esporângio masculino são diploide, vão realizar a ploide, e cada uma dessas células, que a gente chama de célula mãe, vai dar origem a um esporo haploide. Cada um desses esporos vão se desenvolver em grão de pólen, que é o gametófito, ainda imaturo. Quando esse gametófito encontra o óvulo, aí ele produz um tubo polínico, e isso eu vou mostrar para vocês melhor no próximo slide, para que ligue o gameta masculino até o gameta feminino. Então, no caso, o grão de pólen é constituído de duas células. Uma célula de tubo e uma célula que vai dar origem ao gameta masculino. Eu prefiro explicar para vocês os ciclos reprodutivos usando uma imagem que eu acho que fica bem mais didático. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os dois estróbios, masculino e feminino. O estróbio masculino possui microesporanjo, lá dentro são produzidos os esporos através de meiose, e esses esporos através de mitose dão origem ao grão de pólen, que é o gametófito masculino imaturo. No óvulo, a gente tem o tegumento, que é a proteção, megaesporanjo. Dentro do megaesporanjo, a gente tem o megásporo. Esse megásporo também vai se dividir, dando origem à osfera, que é o gameta feminino. O grão de pólen, quando encontrar a micrópila, que é essa abertura do óvulo, a sua célula de tubo vai formar o tubo polínico, igual naquela imagem que eu mostrei antes para vocês, que vai ligar o gameta masculino até a osfera, que é o gameta feminino. Lá dentro vai ocorrer a fecundação, formando o zigoto 2N, que vai se desenvolver em embrião, e todo esse óvulo vai se transformar em semente. Então, quando a pessoa come uma pinha, ela está comendo exatamente a semente, que é bem nutritiva, porque ele possui esse tecido nutritivo aqui. Então, é bem tranquila a fecundação. O que torna mais complicado são esses vários termos. Mas vocês precisam entender aqui. O esporanjo, dentro do esporanjo, cada célula mãe vai dar origem a esporos. E esses esporos vão dar origem ao grão de pólen, que ainda não é o gameta, é o gametófito. Mas é isso que vocês precisam entender. E no caso dos óvulos, eles possuem tegumento, megasporanjo, dentro desse megasporanjo tem o megásporo, que vai se desenvolver também e dá origem a osfera. Quando vocês virem micro ou mega, vocês só associam microestruturas masculinas e megaestruturas femininas. Vou voltar novamente aqui para vocês entenderem como é o tubo polínico. A célula de tubo vai formar o tubo polínico assim que ele encontrar a micrópila, que é a abertura do óvulo. E aí sim, a gente tem aqui o esporófito maduro. E aqui os gametas já formados. Nesse caso, são chamados de núcleos espermáticos. Aí aqui eles encontram a micrópila, formam o tubo polínico, chega até a osfera, fecunda, lá dentro é formado o zigoto diploide, depois o embrião, esse embrião vai dar origem à semente. Todo o óvulo vai se transformar em semente, que quando cair no solo, vai germinar e dar origem a um novo esporófito, dipoide, a uma nova planta. Aqui é a estrutura da semente. Ela tem um revestimento de proteção, reserva nutritiva e dentro o embrião. Os grupos das diminospermas. Coniferofta, que são os pinheiros e as secóias. Pinheiros, por exemplo, a gente tem aqui o pinheiro do Paraná. E aquelas florestas boreais, elas também são classificadas dentro das coníferas. Secóias são aquelas árvores gigantes com troncos bem largos, que eu vou mostrar para vocês depois. Aí a gente tem as cicas, ginkófitas, que são, que é principalmente isso, que só apresentam essa espécie, ginkobiloba, e ginetofita. Aqui um exemplo de cicas, aqui de ginetófitas, ginkobiloba, que serve também para ornamentação, e essa é a secóia, a árvore gigante. Então, sobre a importância das diminospermas. Ornamentação. Seu caule é usado para a fabricação de móveis, de papel, usado também como lenha. Retirado também óleos e resinas. E alimentação, no caso do pinhão. No sul é muito comum comer pinhão. Então, quando a pessoa está comendo pinhão, ela está comendo a semente, que é algo bem nutritivo. Aqui a floresta boreal que eu falei para vocês, que é chamada taiga, que são coníferas também, mas bem diferente da nossa conífera. Nossa conífera é essa aqui, o Pinheiro do Paraná. E agora vamos falar sobre as angiospernas. Também são plantas traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores, também produzem sementes, são espermatófitas. E nesse caso, a gente tem flores e frutos como novidade evolutiva. Então, aqui as sementes não são mais nuas. Elas ficam dentro dos frutos. E, claro, são as plantas de maior ocorrência, de maior variabilidade. As flores são muito importantes para essa diversidade de plantas, porque elas são atrativas. Então, são cheirosas, são coloridas, atraem os florenezadores, e assim a gente consegue ter uma dispersão maior daquelas plantas. São folhas modificadas, com função de reprodução e também de proteção, porque é aqui que são produzidos os gametas, masculino e feminino. E essas estruturas, as pétalas e as sépulas, são estruturas de proteção. As pétalas, principalmente, de polinização, porque são atrativas. Aí, aqui, a gente tem estruturas masculinas, que formam o androceu, e estruturas femininas, formando o gineceu. Androceu é formado por antera e filete. É aqui, dentro da antera, que são produzidos os grãos de pólo. E o gineceu, estrutura feminina, formado pelo estigma, pelo estilete, ovário e óvulo. Esse ovário, a gente não tem na área de minasperma, a gente vai ter aqui. Lá, a gente só tem o óvulo, que é o que forma a semente. Aqui, o óvulo também vai formar a semente. E o ovário é o que vai formar os frutos. Além disso, a gente tem as sépalas, que são essas estruturas que parecem mais com as folhas. Um receptáculo, que é de onde partem as flores. E o pedúnculo, que segura a flor no restante da flor. Vou mostrar pra vocês aqui a produção de pólen dentro das anteras. Assim como nas minaspermas, a gente tem as células-mãe do esporo, dentro do esporanjo, que também é chamado de microesporanjo. Aqui nas angiospermas, o lance do micro e mega também serve. Micro são as estruturas masculinas e mega relacionadas às estruturas femininas. Então, dentro das anteras, a gente tem o megasporanjo com várias células-mãe que vão se dividir através de meiose e formar esporos. Cada célula vai formar quatro esporos. Os esporos são aploides, já que ocorreu meiose aqui. Cada um desses esporos, através de mitose, vai formar o grão de pólen, que, assim como nas minaspermas, possuem duas células, a célula de tubo e a célula geradora. Essa célula de tubo também vai dar origem ao tubo políneo e a célula geradora vai formar células espermáticas, que são os gametas masculinos. Aí aqui, dentro do ovário, que é a estrutura feminina, a gente tem o ovo. Essa estrutura vai se dividir formando quatro células aploides. Três dessas células vão degenerar e uma vai dar origem ao mega-gometófito, que é o gametófito feminino, que vai se desenvolver e formar sete células. Duas sinérgides, três células antípodas, uma osfera, que é o gameta feminino, e uma célula com dois núcleos, chamados núcleos polares. No caso das angiospermas, a gente tem dupla fecundação. Então, tanto a osfera quanto os núcleos polares vão ser fecundados. A osfera, que é o gameta, vai dar origem ao zigoto. E os núcleos polares, quando fecundados, vão dar origem à reserva nutritiva do embrião. Vão dar origem ao endosperma. Aqui, mostrando para vocês a fecundação. O grande pólen já chegou até ao estigma. Sua célula de tubo formou o tubo colínico, ligando o gametófito masculino até a micrópola, que é a abertura do ovo. As células espermáticas já estão vindo aqui. Uma vai fecundar a osfera e dar origem ao zigoto, diploide. E outra vai fecundar os núcleos polares e dar origem ao endosperma, que é uma célula triploide. Porque, lembrem, os núcleos polares são uma célula só. É uma célula com dois núcleos. Uma célula diploide. Quando elas forem fecundadas por uma célula espermática, que é a ploide, isso vai dar origem a uma célula triploide. Que, nesse caso, vai ser o endosperma à reserva nutritiva, que vai nutrir o embrião, que é diploide. Nesse caso, o óvulo também vai dar origem à semente, assim como nas diminospermas. E o ovário, essa estrutura aqui, vai dar origem ao fruto. Estrutura que a gente não tem nas diminospermas. Aqui a gente já tem uma semente protegida por fruto. Esse fruto também é muito importante na dispersão, porque é saboroso. Então, o animal vai comer aquele fruto, vai levar junto com ele a semente, conforme ele for. Eu estou falando do animal, mas existem outras formas de polinização. Quando o animal for comendo, vai soltando o fruto no substrato e cada semente... Ali, soltando a semente, desculpa, no substrato e cada semente daquela vai dar origem a um novo indivíduo. Como eu falei, depois que ocorre a fecundação, o desenvolvimento do embrião, a gente tem o ovário se transformando no fruto e o óvulo se transformando na semente, que seria basicamente isso daqui. Aqui a gente tem uma representação da maçã. em relação a pseudofruto, fruto verdadeiro, esse tipo de coisa, a gente fala melhor na parte de morfologia, no estudo da morfologia das angiospermas. Então, aqui é mais a nível de citação mesmo. A gente não vai se aprofundar. As angiospermas, elas se dividem em dois grandes grupos, que são as monocotiledômias e as dicotiledômias. Esse termo dicotiledômias, ele já está ultrapassado. O termo correto, assim, melhor para se usar é eu dicotiledômias, mas os vestibulares ainda cobram, então eu coloquei dessa forma para vocês entenderem melhor e associarem melhor. As monocotiledômias são plantas que as suas sementes produzem apenas um cotiledômias, possuem apenas um cotiledômias, dicotiledômias, dois cotiledômias. As folhas das monocotiledômias apresentam essas nervuras paralelas, enquanto as dicotiledômias, suas nervuras são mais ramificadas dessa forma. os feixes dos vasos condutores, esse feixe libero-lenhosos é relacionado ao chileno e floeno. Isso também vocês vão entender melhor nos próximos conteúdos. No caso das monocotiledômias, esses feixes não são organizados, são difusos. Já nas dicotiledômias, eles são ordenados. As flores das monocotiledômias são trímeras, são múltiplas de três, podendo ter três pétalas, seis pétalas, por exemplo. Já nas dicotiledômias, essas flores são pentâmeras ou tetrâmeras, múltiplas de quatro ou de cinco. Os frutos das monocotiledômias apresentam três carpelos, já nas dicotiledômias, cinco carpelos. E as raízes das monos são fasciculadas, elas não possuem um eixo principal. Já nas dicotiledômias, essas raízes são chamadas de axiais ou pivotantes. Elas possuem um eixo principal de onde partem outras raízes. E a importância das angiospermas, que são bastante variadas, já que são as plantas mais encontradas, mais comuns que a gente conhece. A importância na alimentação humana, não só humana, mas também de animais. Tudo que a gente come, tirando a pinha, que é uma angiosperma, tudo que a gente come é angiosperma. Então, milho, arroz, feijão, soja, tomate, batata, mandioca, tudo é classificado como angiosperma. São também bastante importantes para a agropecuária, não só para a alimentação dos animais, mas também para a pastagem. Aquele capim, ele também é um angiosperma. bastante importante na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos por causa da sua propriedade medicinal e aromática. e na indústria farmacêutica.